Isso é legal, rapaziada, mais um vídeo, a maior reposição do planeta, a gente vai mostrar agora pra você, é muita coisa, né? Nossa, não dá nem pra andar no estoque de tão cheio que ele tá. Ah, rapaziada. Tô pensando aqui, como que eu vou fazer pra mim esse louco? Tá feio, né? Já chega no like aqui, ó, porque isso aqui é muito legal, ó, Ice White, Cidadão, coisa boa. Então é isso, rapaziada, sempre o melhor pra vocês aqui, a gente tá divulgando, a gente vai atualizar o treinamento agora, então aproveita aqui os últimos dias pra você participar das inscrições, porque a gente vai fechar a inscrição e como o nosso tempo é corrido, a gente vai relançar novamente só quando a gente atualizar. Então é complicado, né? Daí você tem acesso à vitalícia e vai ter acesso à atualização também, beleza? De graça. Tem que comprar agora, hein? É, exatamente. 3.0? Isso. Porque, ó, dois pontos negativos, a gente não sabe quando vai relançar novamente, porque, né, pode demorar pra atualizar, porque o nosso tempo é muito curto, e tem outro porém, ele vai voltar mais caro. Exatamente. Vamos aproveitar agora. Então, vamos aproveitar agora e mostrar nosso depósito. Não, o primeiro ela vai mostrar aqui na nossa geladeira, que tá cheia. Vamos mostrar, vamos lá. Ó, tchananãã. Aqui já tá lotado, já. Lotado do quê? Do quê? De ar. A Dilma passou por aqui, né? Ué? Rapaziada, agora não, agora vocês vão ver mercadoria de verdade, mano. Eita, não. Cadê a mercadoria? Tá ali, ó. Ó, aqui tem um palito de drama, que tá quase pela o teto. Aham. Tá conseguindo ver? Eu tô, não. Aqui tem um de original. Aham. Eu tô vendo. Aqui tem um de original, aqui tem um de Amistel. Aham. E aqui tem um palito de... Coca. Coca-Cola. Ah, coisa boa, rapaziada. Você tá doido. Então é isso, rapaziada. É tudo isso que vocês estão vendo aqui. Brincadeira, rapaziada. Vai ter que pegar a escada. É, vai ter que pegar a escada, né? Então, olha só. A gente tá zoando esse vídeo aqui, mas no próximo vídeo você assista tudo que você vai entender tudo, né? Coisa boa. Então é isso, rapaziada. A gente tá organizando o nosso depósito porque, ó... Ah, tem uma novidade também. Tá vindo uma empresa fazer as medições e o orçamento aqui pra câmera fria. Eu vou colocar uma câmera fria de R$100 mil só porque é o que eu tenho no bolso hoje pra gastar com câmera fria. E mercadoria, vamos pegar uns R$60 mil porque é o que eu tenho pra gastar também. Né? O bagulho ficou louco. Agora a gente vai fazer um investimento top, né? Chega de se arrastar aí. Vamos fazer um investimento top mesmo porque, assim, mano... Se vocês, né, me conhecem desde o início, sabe que sempre a gente põe a loja se mantendo, se mantendo, se mantendo. Eu acho que quanto mais dinheiro você tem investido, mais dinheiro você ganha. A loja tem bastante mercadoria. Os frizzes estão todos cheios. Prateleiro aqui, ó, você tá doido? Eu vou pegar. A gente vai fazer um balanço de tudo que a gente tem aqui. Vou tentar fazer hoje, né? Hoje vai ser bem corrido, mas vou tentar fazer. E a gente vai jogar no sistema todo o nosso estoque atualizado pra eu tirar um relatório e mostrar pra vocês o quanto eu tenho de mercadoria. O quanto, né, de valor de custo que eu paguei e que eu tenho ali. Porque o nosso sistema BDV Kawaiite específico pra distribuidor de bebidas tem tudo o que você imaginar. E isso é só uma coisinha, esse relatório que você vê toda a mercadoria. Por exemplo, você comprou... Você tem tudo isso aqui, só que não sabe quanto em dinheiro você tem investido. Daí você vai no sistema e olha lá e tá lá o valorzinho. Vai tá tomando fardinho por fardinho, né? Não tem como. Tem produto aqui que nós até esquecemos o quanto nós pagamos de custo. Mas aí como que a gente vai vender errado, né? A gente não vende errado. Por quê? Porque tá tudo no sistema BDV Kawaiite, tá? Sistema de gestão pra você. Então, e qualquer computador rola, mano. Qualquer computador é simples. Bom, rapaziada, estamos organizando aqui o nosso depósito. Por quê? Vão chegar, eu acho que uns 5 pallets de bebidas, né? É isso aí mesmo. Investimento grosso agora pra nós se preparar. Por quê? Eu fiquei sabendo que a cerveja vai subir. É, então a gente tem que ganhar dinheiro, né? Aqui é igual ações. Você compra abaixo e vende caro, né? Então é isso. Comprar mais barato e... Comprar mais barato, ou seja, a gente pode ganhar de duas formas. Uma, mantendo o nosso preço anterior sem subir. Quem tem pouca mercadoria e vai comprar mais caro, consequentemente, vai subir para o cliente. Ok? Certo? Ou a gente pode subir junto com o geral, né? Como a gente ensina lá no treinamento. E aí a gente vai ganhar mais. Então, a gente... Ou seja, de qualquer forma, a gente só vai ganhar, não vai perder. Exatamente. Então é isso. Estamos organizando aqui. Provavelmente vai um pallet de Brahma ali. Um pallet e meio de Brahma eu peguei. Vai ali em cima, né? Ai, detalhe. Peguei lá no Abel. Sim. Ah, isso. Isso. O povo acha que eu peguei com dinheiro? Eu peguei fiado. Peguei fiado, ó. Peguei fiado. O cara racha comigo pra caramba. Então, é assim. Seja no fiado, seja no dinheiro, eu sempre compro com ele. Então, vou pegar todas essas mercadorias com ele hoje, né? Eu falei, ô, Abel, eu vou pegar dinheiro só amanhã. Só amanhã, não. Só semana que vem, né? E... Aí eu pego as mercadorias assim. Ele falou, cara, vamos levar esse negócio amanhã. Vamos começar a carregar já. Você sabe, né? Esse negócio, né? Esse é bagulho louco. Então, é assim. Aqui a gente faz direito. E a gente paga. Mas é assim, rapaziada. Eu falo sempre pra vocês, no treinamento, eu pego no pé também. Pego no pé de todo mundo. Não venda fiado, tá? Eu compro lá porque é uma coisa, tipo, a parte, né? Ele sabe que ele não vai perder e eu sei que eu vou pagar. Certo? Eu tenho condições, né? De tá pagando. Porque tem muitas pessoas que não tem caráter. Principalmente com o seu Abel, né? Tem gente que sacaneia, né? Vai lá, compra fiado e ele acaba não pagando o rapaz. E ele precisa do dinheiro pra poder ir... Cara, eu gostaria muito de falar pra ele. Falar, mano, não vende fiado, não vende. Ele tá lá, batendo o pão todos os dias, abrindo a distribuidão dele no atacado lá. Exatamente. Esses dias ele tava me falando mesmo que tinha mais de 300 mil reais em cheque sem fundo. Entendeu? Veja bem, 300 mil reais ele pegaria a família dele inteira, ia viajar 60 dias pra fora e ficava de boa curtindo. E aí ficou pros safados que pegaram fiado. Eu sempre lá, tipo, eu pego fiado, mas com certeza tenho condição de comprar à vista, né? Mas assim, pra gente ter aquele vínculo e tudo mais... E eu vou falar pra vocês, já divulguei vários e vários fornecedores aqui. Esse cara me vendia fiado de jeito nenhum, né? Só no cash. Então, né? Agora, quando eu vou comprar no cash, agora é só essas bebidas hoje, eu acho que vai dar 43 mil reais à vista. Vou comprar no meu amigo Abel, com certeza, né? Com certeza. Inclusive, a gente vai gravar lá pra vocês. A gente vai gravar também, a gente tá indo pra lá agora, a gente vai gravar um monte de coisa, vamos fazer um videozão top, tá? Você que é de Curitiba, região metropolitana, quer ir lá conhecer o Abel, onde a gente tá sempre, né? Cara, uma hora você vai trombar a gente lá. Então, é preço bom, é preço justo. Ele é meu doido. Você chega lá, quem não conhece ele, mano, ele já manda pra aquele lugar, entendeu? Vai se virar, vai pegar você, o que você tá mexendo no saco, entendeu? Mas é o jeito dele, tá? É o jeito dele, então, o cara é gente boa pra caramba. Que pena que ele parou de beber, né? Pena pra mim e bom pra ele, né? Porque daí, né, mas nós bebiajuntos. Nossa Senhora, você tá doido. Meu Deus, cara, nós começamos a beber, nós não paramos mais. Meu Deus, eu perdi um amigo de bebida. Mas eu também tô parando, né? Porque esse negócio é chato. Não dá pra beber muito, não. Se eu acabei de falar nisso, falar nisso no meu estômago que tá queimando aqui. Não dá pra beber muito, não, depois de tomar um chatzinho. Tomei um chat de cavalinho branco ali, mas eu tava fazendo conteúdo, eu tava gravando um vídeo pra mostrar o dispenser, tá? Daí eu aproveito e tomo, né? Daí eu tomo. Nossa Senhora, me pedeceu queimando. Mas então é isso, pessoal. A gente já organizou todas as nossas baguncinhas aqui. Vamos fazer uma reposição agora básica pra gente trazer já no carro pra deixar aqui. Mas, né, vamos ver se o Abel já consegue trazer no carro. Porque, cara, como é muita mercadoria, vai ter que dar várias viagens no caminhãozinho dele lá. Então tem que ver se o carro dele tá tudo certo. Porque no MOB ali, infelizmente, não vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Acompanha aí. A gente vai colocar tudo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Peraí. Mas é cinco pallets aqui, só tem quatro. Tem que ter mais um pallet. Meu Deus do céu. Não, faz assim. Acho que meio, né? Não sei. Enfim. Não, a gente vai se virar e depois a gente mostra pra vocês. Esse freezer aqui, ó, era pra ter saído daqui já. Mas eu nunca consigo desvaziar ele. Já tentei, 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 tentei. Enfim. Outra coisa, pessoal. Uma dica pra vocês. E vocês que tem freezer de tampa assim, né? No horizontal. É horizontal, né? É que eu confundo horizontal e vertical. Não coloquem nada em cima, tá? Porque tudo que é peso, ele estoura a borracha. Ele já relaxa a borracha e estraga o freezer, tá? Não, eu tô falando pesado. Isso aí é só salgadinho, levezinho, pessoal. Isso, ó. Tá vendo, ó? Levezinho. Mas não é bom colocar, não, tá? Já uma dica. Então eu já vi aqui ao vivo e já falei pra vocês, né? Então é isso. Fechou o caneco? Tamo junto. Comenta aqui o que você achou, né? Do nosso estoque maravilhoso. Tá doido. Tem gente que vai falar que não tem jeito pra repor, não, hein? Vai ficar zoando nós. Tem gente que vai ficar zoando. Vai ficar zoando. Vai ficar zoando. Bom, então essa é, rapaziada. Máquina de cartão pra você que tá começando. Qual máquina? É a Tom. Máquina da Tom. Porque não tem aluguel, não tem mensalidade, não tem... Não tem nada. Baixa de... É, e coisa boa. E detalhe, tem internet, tem... Nossa, tá chegando. Aqui, mano, eu vou falar pra vocês, ó. Aqui o pessoal aqui do canal é rápido, mano. Você falou, máquina, chegou. Então essa daqui é a máquina pra você que tá começando agora. Essa daqui. Ah, sabe o cara comentou no vídeo ontem? Nossa, mas eu vi uma maquininha da caixa e uma maquininha da PagSegura do lado e vende Tom. Bom, eu achei engraçado, né? Olha, a ideologia do cidadão é complicada. Ah, vamos explicar. Vamos explicar aí, Tom. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vende alguns milhares de reais no débito e no crédito, certo? Sim. Quando você vende bastante e tá muito tempo no mercado, como eu que tá há quatro anos aí, mais ou menos, você consegue negociar a taxa. E você também, que tá começando agora, vai chegar lá, tá? Você vai vender bastante e você vai conseguir negociar a taxa. Porque assim, mano, ganha dinheiro com dinheiro. Não tem como o gerente do banco negociar a taxa com você, o gerente da máquina, sendo que você não tem um real de faturamento, entendeu? Quando você tiver todo o teu faturamento e mostrar pra ele, falar, ó, tô faturando isso. Ele vai falar assim, então eu vou fazer uma taxa melhor pra você. É o que a gente conseguiu. Mas agora você, que tá começando agora, não tem um faturamento grande... Essa já é boa, já é de cara. Não, é de cara. Não, exatamente. Porque, por exemplo, vamos fazer um aqui. A gente tem a melhor taxa na PagSegura, por exemplo, hoje, porque a gente negociou taxa e sempre negocia. E olha faz quanto tempo já. Exatamente, porque senão a gente estaria pagando... Não foi a mesma. É, a gente estaria pagando 2,5% no débito nela. E se você comprar a máquina da PagSegura hoje, por exemplo, ela entra em 1,99%, quase, é 2%, bem dizer. E essa daqui, 1,39%, 1,38% por aí, tá? E tem uma promoção que chega a 0,99%. Então, pra você que não tem faturamento, tá entrando agora no comércio, tem que ter a máquina. E a máquina de entrada é essa daqui. Comprar ela, vai te servir por muito tempo. E depois você negocia a taxa também, pautora. Agora, posso comprar no meu CPF e depois passar pro CNPJ? Pode também, fica tranquilo. E a máquina é sua, né? Ah, e detalhe, se você entrar pelo meu link que tá aqui embaixo, vai ganhar 40 reais de desconto. Quase 40 reais, 39 alguma coisa na hora pra você. Quase 40 reais de desconto através do nosso cupom, tá? Não precisa colocar o cupom. Clicou no link, entrou, já aparece o meu cuponzinho ali, Luiz Almeida, 10 e já era. Coisa boa pra você. Aproveita agora que baixou. Melhor máquina de cartão pra você aí. Mano, é coisa boa demais. E daí, né, se você quiser instalar o sistema PDB Kawaiji também, o nosso sistema específico pra distribuidor de bebidas. É isso aí. Já fizemos aqui o nosso merchanzinho, pautora. Porque assim, mano, não grava vídeo pra vocês aqui, não ganha nada com isso. Então, nós temos equipamentos aqui pra oferecer pra vocês, tá? Lembrando que com o sistema eu não tô ganhando nada também. Só tô repassando os custos que eu tenho com o programador. Mas é uma coisa que eu tô aqui criando pra você. Porque a empresa da concorrência, que nós divulgamos há muitos anos aí, é, os caras não pensam em você. Pensam no dinheiro, entendeu? E a gente pensa em você, no que você precisa. Então, aqui é assim, entendeu? Aqui, a concorrência chora, o programador não vê. Ah, moleque. Você tá doido. Pra cima, então. Como é que tá lá na frente? Ó, Ice White tá aí, ó. Pocando muito gelinho, né? A gente usa aqui mania de gelo. Meu parceiro lá, Clésio, pai dele, que é o dono da fábrica lá. O pessoal da box, né? Olha só que legal, mano. Coisa boa mesmo. Aí, ó. Olha a prateleira como é que tá. Tudo lotadinho. Aí, detalhe, pessoal. Chegou, chegou... Ah, mas eu mandei no grupo antes. Não tira da caixa que eu vou gravar vídeo. Chegou uma caixa fechada de licor. Né? Esse povo não me escuta, mano. Eu peguei pra orelha. Brincadeira. Então, é isso. Ó, chegou isso aqui. Chegou mais alguma coisa que eu não me lembro. Ah, caixa de cavalinho também. Caixa de cavalinho chegou? Ah, chegou a caixa de cavalinho. Eu tô lá em cima também. E detalhe, pessoal. Hoje, vão chegar em mais duas caixas de Jack, tá? Uma caixa de Jack de canela e uma caixa de Jack de mel. Por quê? Eu consegui preço muito bom. Consegui a R$108, eu acho que é um preço muito bom. Porque eu passei muito tempo pagando R$139, R$135, R$140. Isso comprando cash, tá? Não é fiado não. Comprando à vista mesmo. Então, o que eu achar de preço bom, eu vou estocar. Porque isso aí eu vou vender tudo no final de ano. Final de ano vai estourar. Você vai ver o faturamento final de ano, mano. Coisa boa mesmo. A notinha tá por aí, né? Peguei lá no meu amigo Alan, tá? Pra quem não conhece o Alan aqui, é um fornecedor de whisky top. Que eu vou colocar na planilha também. Lá no treinamento Método Cadáver. Lá tem uma planilha com fornecedores no Brasil inteiro. E o Alan da... Como que é o nome? Akuma. Akuma, mano. O nome da loja dele é Akuma. E o nome dele é Alan, tá? O cara é super gente boa. Gente fina pra caramba. Sempre racha comigo aqui. Sempre tem precinho bom. Beleza? Então, a gente tá aqui pra divulgar quem é bom no mercado. E detalhe, né, mano? Confiável. Porque você sabe. Pra você comprar whisky hoje, você tem que comprar de pessoas confiáveis. Que você tem certeza que é verdadeiro, tá? Inclusive, no treinamento Método Cadáver, a gente tem lá um módulo falando sobre bebidas falsas e verdadeiras. Pra você não cair nesses golpes. Esse é do seu Abel. Esse é do seu Abel. Quanto que deu esse aí? Só pedidinho. Aqui, ó. Uma caixa de cavalinho, uma caixa... Não, esse aí não. Esse é dele? Ah, o do seu Abel deu quanto? Ah, não, não. Tá no meu WhatsApp. Que deu 43 mil lá. Então, partiu. Vamos carregar? Partiu. Olha. A irmã da Lins. É igualzinho, né? Usa óculos também, ó. Eu tenho uma irmã de manhã e uma irmã de tarde. O Val. O Val muito parecido também, né? Meu Deus, só tá a família inteira aqui, rapaziada. Você tá doido? Pra cima. Se liga. Ah, e detalhe. O estoque estão esgotados no nosso site, mas a gente vai disponibilizar unidades pra vocês que seguem aqui a gente, tanto no Instagram como aqui no YouTube, tá? Me segue no Instagram lá, porque é lá que eu posto de última hora assim, ó. Lançou tantas unidades no site. Daí o pessoal vai lá correndo e compra. Se você não tá no Instagram, não consegue ver essas promoções também. Fechou o caneco? E o PDVzão tá aqui, ó. Coisa boa, mano. Eu passaria aqui um ano falando pra vocês tudo que esse sistema faz. Mas eu vou deixar pra vocês, experimentar aí, totalmente gratuito, pra você ver, né? Se é pra você ou não. Mas eu tenho certeza, mano. Coisa linda, maravilhosa. Nossa, eu sinto um orgulho tão grande de ter feito esse sistema pra vocês. Vocês não têm ideia. Enfim, eu vou até desligar aqui, pra vocês não vão me emocionar. Daí eu vou chorar. Enfim, vamos trabalhar. Se liga.